Música Fala galerinha do Youtube aqui, sou a Natasha trazendo mais um vídeo e galera no vídeo de hoje Com essa caixinha gamer aqui da Multilaser, tá? Essa caixa de som aí 2.0 Então eu encontrei ela numa loja aí, física, tá? E eu falei, vou dar uma chance pra essa caixa aí Porque eu tô precisando de uma aqui no meu setup, galera Então, hoje eu tô utilizando aqui dois monitores E o que que tá acontecendo? Eu só uso as coisas aqui no meu headset Inclusive tem vídeo desse headset aqui no canal Se você não viu ainda, eu vou estar deixando o card aí em cima Então, tipo, eu não tenho uma caixa de som aqui E esse monitor meu aqui, o segundo, o secundário Ele tem saída de áudio Esse daqui já não tem Mas esse daqui tem Então eu vou tentar colocar essa caixinha ali Ou, se não der certo, eu vou colocar diretamente aqui no meu gabinete Então, se você é novo aí no canal, galera Não esquece de se inscrever Me segue lá no Instagram pra gente bater a meta aí de 2.000 seguidores Então vamos falar coisas aqui mais específicas Então como tá aqui na caixa Ela é RGBzinha Caixa de som 2.0 Gamer, né? E aí aqui tem algumas especificações dela Drives aí de áudio estéreo Possui iluminação Tamanho compacto E aqui realmente tá as questões técnicas, né? Então áudio dela é estéreo Voltagem 5V Aí tem aqui é plug and play Ou seja, eu vou colocar ali e ela vai funcionar Não vai precisar de nenhum driver, nada do tipo E aqui tá USB Conexão USB mais P2 Então eu vou estar deixando essas especificações aí Na descrição Se você também quiser dar uma pausa pra dar uma olhada Mas não tem muito o que falar, né, galera? É uma caixinha de som Então a gente vai ver a potência dela aqui na hora Então tem aí um ano de garantia pela Multilaser Tem controle de volume na caixa, pelo visto E eu comprei ela numa loja que me deu uns 7 dias, acho, de garantia Se desse algum problema pra levar lá Mas eu não sei quanto ela tá na internet aí Mas ela acho que não passa dos 100 reais Então tá num custo-benefício legal E agora eu vou abrir ela aqui pra dar uma olhada Então a primeira coisa aí vem um, acho que é um manualzinho, né Aqui Da caixa, eu vou deixar aqui do lado Aqui vem uma pequena fontezinha, é isso? É o cabinho dela, né E já é plugada diretamente nas caixas, pelo visto Deixa eu tirar aqui Olha Aqui é a outra Então, tá aqui, tirei as duas, né Então é bastante fio, mais fio pro meu setup aí Então, vamos começar aqui Pela conexão, né, galera É um fio até grande Não sei quanto que tem aqui Mas, ó USB é provavelmente pra luz e um P2 aqui normalzinho E aqui acho que é o controlador de volume, tá Aumenta aqui pelo visto Então não é na caixa aqui Nesse nosso rodanezinho E o fio já vem diretamente embutido nela Tá, já é direto aqui na caixa Nas duas Então eu vou abrir aqui Na caixa dela mesmo não vem mais nada E vou tirá-la do plástico aqui pra gente dar uma olhada Então aqui estão as caixas sem o plástico, ó Design bem legalzinho Então aqui deve ficar os LEDs, né Os RGB Aqui Tem um manualzinho bem simples, né Falando um pouquinho da caixa Aí deve ter algumas coisas aqui Instruções de segurança e tal Mas só isso aqui, né Plug and play, então Aí eu vou tá ligando ela ali agora Vou ver onde eu vou conseguir colocar ela Se eu vou botar no monitor Ou vou colocar ali no No caso, no PC mesmo Então o tamanhozinho dela é bem legalzinho, tá Bem bonitinho Então eu vou testar ela ali agora, galera E vocês vão ver todo esse teste Bora lá Então, galera, aqui está a caixinha Bem bonitinha Ela ficou me dando de cor Liguei ali o USB dela no meu hub ali atrás No hubzinho USB que eu tenho Mas não sei se vou deixar ali ainda E coloquei o P2 dela aqui Na minha máquina, tá Ali em cima Então eu tentei até botar no meu monitor ali Mas não consegui Não sei o que rolou Mas vou deixar ali mesmo Porque aquela entrada ali do meu PC tá sem nada Então eu vou utilizar aqui E eu já fiz os testes aqui Assim que eu pluguei Já apareceu no meu driver de áudio ali Pra eu configurar Então aqui tem o meu USB normal, né O meu fone Headset, quer dizer E aqui eu botei nesse Realtec aqui E o som já sai aqui Então eu coloquei a música aqui, ó Tá no volume baixo, né Agora tá sem nada Deixa eu aumentar Tá no volume baixo, né Tchau, 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 tchau Obrigada